Este vídeo é para resolver o exercício, o seguinte exercício, cujo é anunciado diz, encontre derivada da variável y em relação à variável x por derivação implícita, ou seja, encontre dy dx por derivação implícita na equação, equação em duas variáveis, equação tangente da diferença entre x e y igual ao quociente de y pela soma de 1 com x₂. Então, vamos à solução. O enunciado assume, isso você deve observar, o enunciado assume que a variável y depende diferenciavelmente da variável x pela equação acima, isto é, y é igual a f de x, onde f é uma função definida implicitamente por esta equação. O que isso significa? Significa que o par x, f de x, o par ordenado x, f de x, satisfaz essa equação qualquer que seja o x no domínio de f, ou seja, você tem essa igualdade aqui. E como é que é essa igualdade obtida a partir da equação? Substituindo y por f de x. Então, você tem essa igualdade qualquer que seja o x no domínio de f. essa maneira de interpretar isso que você pode assumir, essa forma de interpretar a frase. A variável y depende diferenciavelmente da variável x pela equação acima, essa forma de ver, implica um procedimento de derivação implícita um pouco diferente do adotado no vídeo, no outro vídeo, no vídeo anterior, onde naquele vídeo eu pegava a equação em f, como eu tenho aqui, quer dizer, se eu fosse proceder como no vídeo anterior, o que eu faria? Eu, a partir daqui, calculava f' de x, como no vídeo anterior, com a resolução do exercício anterior, eu calculava f' de x e f' de x é dy de x, porque y é igual a f de x, e da y de x é f' de x. No entanto, essa forma de ver, essa interpretação, te permite olhar para cá e já pensar em y como função de x e obter a derivada a partir daqui. Ou seja, você chegar nessa igualdade sem precisar usar a f. Então, você parte daqui e aqui você observa, olha, como o y depende diferenciavelmente da variável x pela equação, então aqui no lado esquerdo, você tem uma função diferenciável de x pela regra da cadeia, porque você tem a composição de duas funções diferenciáveis. A x é diferenciável, y é assumidamente diferenciável em relação a x, então você tem a composição de funções diferenciáveis, uma função diferenciável. É como olhar para cá, aqui você tem tangente de x menos f de x, é a mesma coisa. Esse outro lado aqui, esse outro lado aqui é o quociente de duas funções diferenciáveis. Então, você tem aqui a igualdade de duas funções diferenciáveis em todo o domínio comum, porque o domínio das duas funções é o domínio dessa função f. E se duas funções diferenciáveis são iguais, as suas derivadas são iguais. E aí você parte daqui, deriva esses termos, e você, derivando o termo em azul, você obtém o seguinte, derivada em relação a x da tangente da diferença entre x e y. É a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, aplicada em x menos y, vezes a derivada de x menos y, tudo isso, essa derivada em relação a x, que fica 1 menos dy dx. Derivada de x em relação a x dá 1. Derivada de y em relação a x, dy dx. E isso é igual à derivada do outro termo. A derivada do outro termo sai pela regra do quociente. Derivada do numerador dy dx vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Derivada de 1 mais x, 2, 2x, dividido pelo quadrado do denominador. Então, você tem essa igualdade aí. E aí, eu vou destacar o denominador, porque o denominador que está dividindo no segundo lado da equação, ele vai passar para o primeiro lado multiplicando. Assim, você tem essa igualdade aqui. E observe, 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 ó, 1 mais o quadrado de 1 mais x, 2 aqui no denominador, ele vem multiplicando, ele passa para o primeiro lado da equação, multiplicando todo o primeiro lado. Então, você obtém essa igualdade que aí está. E o 2xy, por quê? Porque y vezes 2x, 2xy, certo? E agora, usando o fato de que o produto de números reais é comutativo e associativo, você reposiciona esse quadrado destacado em azul, o quadrado do polinômio, da função polinomial 1 mais x, 2. Você traz para cá, certo? Só isso. E agora, você tem a igualdade com essa configuração aí. Você obteve essa igualdade com essa configuração. Dessa igualdade, você vai tirar o dy dx, o valor de dy dx. Como? Você pega esse termo aqui, que eu estou destacando em azul, e você faz o produto distribuindo pela diferença, né? Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e, portanto, em relação à diferença. você multiplica por 1, depois multiplica por dy dx, e você obtém essa nova configuração aqui para igualdade. Ok? Bem, faz um, troca esse termo aqui, só por questão, vamos dizer assim, estética de organização ou visualização, você faz uma mudança. Propriedade comutativa. Antes estava dy dx vezes 1 mais x, 2, agora ficou 1 mais x, 2, dy dx. E vamos fazer um novo destaque. Qual é? Destacar os termos, tá? Que multiplicam dy dx. Por quê? Porque eu vou isolá-los no primeiro lado da equação. Observando a conversão de sinais quando eu levo um termo de um lado para o outro. Esse termo aqui vai para o outro lado com sinal menos, já que ele tem um sinal mais implícito. E esse que já está com menos no primeiro lado permanece. Então, você fica com a nova igualdade. Essa igualdade aí é equivalente à anterior. Todas essas igualdades são equivalentes. Observe, ó. E o que não tem dy dx, você isola no lado direito. Está aqui o menos 2xy, deixa menos 2xy. Esse outro termo aqui vem para o outro lado. Tem o mais implícito, ele vem para o outro lado com menos. Ou seja, tá? Então, você tem essa igualdade. Ou seja, o que é isso? Ou seja, eu vou pegar todos os termos que têm sinal menos. Eu multiplico a equação por menos 1. Então, eu escrevo agora ela dessa forma aí. Ó, observe. Todo mundo multiplicado, todo mundo com menos, multiplicou todos os termos por menos 1, você obtém essa nova configuração, que aí está. E aí você observa agora que no primeiro lado da igualdade, todos os termos multiplicam dy dx. Ou seja, o dy dx é fator comum a todas as parcelas. Afinal de contas, foi para isso que eu reposicionei os termos. Isolei tudo que multiplicava dy dx no primeiro lado. dy dx vira fator comum. Ele pode ser colocado em evidência. Então, eu fico com toda essa expressão aqui, vezes dy dx, igual à expressão que já tinha do outro lado, não mexo. Observe que esse parentezinho aqui, ele é desnecessário. Agora ele é desnecessário, certo? Depois você colocou em evidência que o dy dx aqui dentro, esse parênteses é desnecessário. Então, eu retiro esse parênteses, desnecessário, se deixar não tem problema, mas como é desnecessário, eu retiro. E você tem agora essa igualdade. E esse termo aqui, você obtém agora dy dx, pegando esse parênteses, passando para o outro lado, e ele passa para o outro lado e dividindo. Então, eu fico com dy dx igual a essa expressão aí. E é evidente que dy dx é igual a esse termo que está aí, quando essa função, que é o quociente de duas funções, quando a função denominador for diferente de zero. um detalhe técnico, mas que deve ser observado. Para eu escrever isso aqui, isso aqui só vale se só vale aonde essa igualdade é diferente de zero. Você só pode fazer isso se o xy for um par de modo que essa expressão seja diferente de zero. A igualdade só vale se essa expressão aí for diferente de zero. Bem, com isso eu concluo o que foi pedido, que é encontrar a derivada da variável y em relação a x. Meu nome é Romildo José da Silva, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, faça a sua apreciação, deixe a sua crítica e se for do seu interesse, se inscreva no canal para ver mais vídeos da minha autoria. e se você gostou do seu interesse. Obrigado.